Vocês estão prontos, Minions? Estamos, Capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, Capitão! Foi mora na Disney e fugiu do Brasil Bolsonaro come o meu rabo Inhá ligou a presidão Cufo Pirata Bolsonaro come o meu rabo Falar tanta merda que tomou facada Bolsonaro come o rabo Não conseguiu fazer uma flexão Bolsonaro come o meu rabo 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 Bolsonaro come o meu rabo